Muito bem, após a entrega de 160 prêmios, presidente da Associação Comercial aqui ao meu lado, para falar da alegria de ver a SIG realizando uma das noites mais belas de toda essa entidade, da história da entidade. Não é isso, Eudor, que nós vimos? Nós preparamos uma festa de gala para o empresariado de Goiô-Ere, porque nós estamos aqui hoje festejando os líderes. E os líderes merecem o melhor. Mas é importante lembrar que o líder, para permanecer líder, ele tem que olhar quem está ao seu lado, quem está ajudando a ele conquistar essa posição. Então hoje é uma festa dos líderes, é uma festa dos seus colaboradores, é uma festa dos seus clientes, é uma festa dos melhores, é uma festa de Goiô-Ere. Hoje eu ouvi uma coisa interessante, muitos empresários trouxeram os seus colaboradores para participarem dessa entrega. Ou seja, é isso que você acabou de falar, dividindo a conquista com aqueles que ajudam a fazer a história. É verdade, né, Nilson, porque ninguém é líder sozinho. Então é muito interessante isso que os empresários, os seus colaboradores, venham aqui receber esse prêmio. E o prêmio é assim que você sabe, organizado pelo congênito, é uma lisura total. Então quem está aqui realmente foi muito bem escolhido pela comunidade de Goiô-Ere. Como que você vê hoje a Associação Comercial? Como presidente, você que já esteve participando da diretoria, está fazendo aquilo melhor, o que há de melhor, o que você pode fazer de melhor? Com certeza, Nilson, nós estamos buscando capacitar, orientar e dar toda a assessoria necessária aos nossos associados. Porque um líder não se constrói sozinho e um líder não se mantém se ele não se capacitar permanentemente. Então é preciso que o líder se capacite e tenha a mente aberta para novidades. O preço da liderança é a capacitação e a inovação. Então quem não estiver capacitado e aberto para inovações não se mantém líder. Nós estamos num mundo muito dinâmico. Então a Associação Comercial está oferecendo essas ferramentas. E nós vamos iniciar agora, né Nilson, um trabalho muito importante que se chama Goiô-Ere aqui tem. Nós vamos mostrar para a comunidade regional o que Goiô-Ere tem, valorizando o nosso comércio, valorizando os nossos serviços para que as pessoas possam comprar e usufruir aqui em Goiô-Ere. E principalmente mostrar para os goiô-erenses que ao comprar no comércio de Goiô-Ere está gerando emprego em Goiô-Ere, gerando renda em Goiô-Ere, gerando bem-estar em Goiô-Ere. É isso aí, Helder. Passe pela SIG e deixe sua marca. E é isso que nós estamos presenciando. Todo ser humano, ele não basta passar, ele tem que deixar a sua marca, né? Para que veio. E é interessante saber que você está realmente empenhado, empolgado, junto com a diretoria para fazer o melhor para o associado, que é para isso que a Associação Comercial existe, para servir o associado. Com certeza. E nosso principal objetivo é o bem-estar do associado. Então, é para isso que nós oferecemos serviços, cursos, treinamentos. E, no meio de tudo isso, ainda buscamos o desenvolvimento do comércio local. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto